Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levantando os olhos para os seus discípulos disse, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora atendes fome, porque serão saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveréis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já atendes vossa consolação. Ai de vós, que agora atendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora atendes, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós vamos lendo as cartas de São Paulo, em alguns momentos em São Paulo, ele se expressa dessa forma. Ele diz o seguinte, De todos os lados e de todas as formas, nós somos atrocidados. Nós somos a escória da humanidade. Nós somos o espetáculo desse mundo, porque ele nos leva, o mundo nos leva ao sofrimento de todas as formas. Na verdade, São Paulo estava falando algo que Jesus já havia falado também. Aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus não propôs um seguimento fácil. Embora no mundo de hoje, se mostre isso. Quem vai seguir Jesus vai ter uma vida farta, vai ter uma vida boa, não vai ter sofrimento nenhum. Levante o braço para Jesus e você vai ver. Você está vivendo essas coisas porque você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. E quando você aceitar Jesus como seu Salvador, você vai ter tudo. Aí, quem é que não quer ter tudo e vida boa? Aí as pessoas seguem, vão atrás. Só que, na medida que nós vamos seguindo Jesus Cristo, nós vamos percebendo que as coisas não são assim. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, olha, quanto mais eu rezo, mais a sobração aparece. Aí tem outro que diz, nossa, depois que eu comecei a seguir Jesus, parece que as coisas se tornaram mais difíceis. Olha, é assim mesmo, viu? O segmento de Jesus se faz nesse mundo dessa forma. É assim. É só olhar para Ele. Não vamos nos iludir, porque quando nós vimos, olhamos para Jesus, nós vemos Ele o quê? Carregando uma cruz. Nós vemos Ele sendo chicoteado. Sendo perseguido. E os cristãos, nós que somos católicos, nós precisamos entender que, nesta vida, o nosso segmento de Jesus vai ter que passar por isso. Não tem outro caminho. Às vezes as pessoas vêm tudo desanimadas, né? Ah, eu estou sofrendo, eu estou sofrendo. Eu digo, é assim mesmo. Não é novidade. É dessa forma. Só que hoje, Jesus está falando algo muito interessante, muito importante para nós. Porque isso é que deve alimentar a nossa fé nesse segmento tão difícil que nós passamos aqui. E aí Jesus começa com as bem-aventuranças. Ele vai dizendo, né? Olha, bem-aventurado você que passa fome. Bem-aventurado você que é perseguido. Bem-aventurado você que chora. Bem-aventurado você que é injustiçado. Olha, na linguagem do mundo, era para ser assim, olha. Amaldiçoado você que passa fome. Amaldiçoado você que chora. Amaldiçoado é você que passa pela injustiça. Jesus fala o contrário. Ele está dizendo que é bem-aventurado. Aí, ele diz, vou pegar só a primeira, né? Bem-aventurado vós que agora tendes fome. Aí ele diz assim, olha. Porque sereis saciados. Aí quando ele diz, os ricos, né? Ai de vós, ricos. Porque vocês estão rindo agora? Vocês vão chorar. Nesse mundo, os cristãos passarão por todas essas situações dolorosas. Imagine um governo mundial, ateu, que persegue os cristãos, que não quer saber de cristão coisa nenhuma. Isso aconteceu lá no começo do cristianismo, né? Nós vemos lá os imperadores, Deucleciano e tantos outros, que perseguiam os cristãos. E os cristãos, por serem perseguidos, não tinham direito a nada. Eles não tinham direito a comida. Eles não tinham direito a consolação nenhuma. Eles eram mortos e eram perseguidos. Mas o que é que animava os cristãos? O que animava os cristãos, era justamente as bem-aventuranças. Um dia tudo isso vai passar. Mas não é nesta vida. Jesus está deixando isso bem claro. O problema nosso, é que nós queremos que essas situações, elas sejam resolvidas aqui neste mundo. Mas neste mundo não vai ser resolvido. Muitos vão ser perseguidos, e perseguidos, perseguidos. Vão passar fome, vão passar fome, vão até morrer. Mas serão saciados. Aonde? Na eternidade. O catecismo da igreja, ele deixa bem claro assim, olha. E isso é a base, para você entender a bem-aventurança, e para você entender o que você está vivendo hoje. Ele vai dizer assim, olha. Que as bem-aventuranças, nos ensinam o fim último, ao qual Deus nos chama. Deus nos chama para a eternidade. Lá na eternidade, essas coisas não acontecerão. Quem é os bem-aventurados? Os bem-aventurados são aqueles, que neste mundo, passando por isso, por amor a Cristo, foram fiéis. E quando chega lá, vai ter como recompensa tudo isso. A consolação, a alegria, serão saciados, não terão problemas nenhum. Viverão a alegria, a alegria eterna de viver com Deus. Vai receber o reino de Deus, como recompensa. participarão da natureza divina, da alegria eterna, e assim por diante. Era assim que os santos viviam. O que nos alimenta, nesse tempo, é a virtude da esperança. a virtude da esperança vai sempre nos dizer assim, tudo isso vai passar. Vou me segurar em Deus. Não vou permitir que essas coisas me desanimem. eu vou continuar sendo fiel. Aí eu olho para Cristo, e vejo que Ele também passou por isso. Então isso não me desanima, isso me anima, a continuar perseverante. No terceiro dia Ele ressuscitou. Era assim que os santos viviam. Quem vive as bem-aventuranças, nessa perspectiva de esperança futura, dificilmente fica depressivo. porque Ele é reanimado. Eu, quando eu passo pelos meus sofrimentos, porque todo mundo passa pelos seus, então cada um carrega o seu. Eu carrego o meu, e você carrega o seu. Eu não posso carregar o seu. Então vamos todo mundo carregar, cada um o nosso? Então cada um vai carregando. Tem sofrimentos físicos, doenças, e exige sofrimentos morais, calúnia, as pessoas que te abandonam, deixam de lado, você se sente só. Os amigos, que na hora que estava tudo bem, estavam ali com você, na hora que a corda apertou para o seu lado, todo mundo cascou fora e deixou você sozinho. Numa situação dessa, o que é que dá? Tristeza. Não dá vontade de tirar a vida mesmo? Dá vontade de dizer, está vendo aí, olha, na hora que estava tudo bem, todo mundo estava comigo. Agora que eu estou nessa situação, cadê os meus amigos? Foram tudo embora. Aí dá vontade de quê? De se matar. Aí, o que é que alimenta? Isso vai passar. É o passageiro e o eterno. As bem-aventuranças nos lançam, nos lança para a felicidade eterna. O mundo nos oferece uma felicidade passageira. como nós não vemos a eternidade, nós só enxergamos a eternidade pela fé. O que me faz acreditar que existe um céu é a fé. Eu nunca vi céu não, gente. Esse negócio de céu lá, os santos todos diante de Deus, na felicidade eterna, na alegria, eu nunca vi isso. esse negócio de Jesus sentado no trono, com a Nossa Senhora do lado, a trindade lá, os anjos diante de Deus louvando, cantando um canto que jamais será cantado aqui na terra, como diz no livro do Apocalipse. Eu nunca vi isso. Agora, o que me faz acreditar é o quê? A fé. A fé me faz ver, me faz enxergar. O que esses olhos humanos, esses olhos da carne, não conseguem ver, a fé me faz ver, me faz enxergar. Jesus lá, os anjos na eternidade, os santos felizes, aqueles que foram martirizados, que foram mortos, todos lá na eternidade, aqueles que passaram fome, aqueles que sofreram, que foram perseguidos de todas as formas, aí pela fé eu enxergo eles lá. Eu disse, nossa, eu vou ser igual eles, um dia eu vou estar lá também. É isso que me anima. Agora, dizer para vocês que eu vi, olha, eu não vejo Jesus passando aí pela rua e eu tocando na mão dele, ei Jesus, eu te amo, eu te amo, nunca vi. e não vou ver. Mas pela fé, eu enxergo Jesus sim, do meu lado, caminhando comigo. Pela fé, eu enxergo Jesus na Eucaristia. Pela fé, vejo a órtia branca, mas não é a órtia branca, é Ele que está ali, é isso que me anima. vou explicar melhor para vocês. Aqueles santos, São José Sanches, que morreu com 13 anos lá no México, lá para os anos de 1928, quando o governo mexicano começou a perseguir os cristãos, aonde tinha cristão, os soldados entravam para perseguir e matar. Eles entravam nas igrejas. Imagina aqueles soldados entrando na igreja a cavalo, aí o padre lá celebrando a missa, eles vinham e matavam os cristãos que estavam ali, eles matavam, olha quanta perseguição e quanto sofrimento. Tadinho deles, a gente fica até com pena. Aí aquele menino de 13 anos, quando ele vê aquele pároco, o pároco dele, sendo tirado da igreja para ser morto, tanto que o José, ele subiu lá na torre da igreja, ele viu os soldados vindo para matar o padre, né? Aí ele desce da torre e vai lá, padre, eles estão vindo, fuja, eles vão matar o senhor. Aí o padre, sentado bem assim na frente, olhando para o Santíssimo Sacramento, ele dizia, não José, aqui é minha casa, eu não tenho outro lugar para ir. Vai você, meu filho, pode deixar que eu fico aqui, aqui é a minha casa. aí os soldados entraram e mataram, levaram o padre lá para fora, José ficou lá da torre e viu o padre sendo morto ali. Dentro do coração desse menino veio um desejo muito grande de ser como aquele padre. Era para um menino, um menino de 13 anos, um adolescente, era para ele ficar com medo, era para ele sair correndo. Não, ele foi alimentado naquele momento pelas bem-aventuranças, aí ele vai para a mãe dele e conversa com a mãe dizendo, mãe, eu quero fazer parte daqueles cristãos que estão protegendo os outros cristãos, que dava o nome de cristiada, não é? Aí a mãe dele, mas meu filho, você é muito novo, não dá para você, e por que você está querendo? Ele disse, é a maneira mais rápida de chegar no céu, mãe. veja só, a maneira mais rápida de chegar no céu era aquela, ser morto pelos caras, defendendo a fé cristã, um menino de 13 anos, até que ele vai, ele acaba indo, e na hora da perseguição, ele se coloca na frente, e os homens pegam, pegam-no, cortam os pés dele, olha bem, cortando os pés, e obriga ele a andar alguns quilômetros até o lugar onde ele ia ser morto, e ali aquele soldado fala com ele o seguinte, se você negar Jesus Cristo agora, você vai ficar numa boa, aí agora ele oferece, você vai ter uma vida boa, você vai ter riqueza, você não vai ter problema nenhum, se você negar Jesus agora, aí o tio dele, que era cristão, mas já tinha abandonado a fé, vai lá também, para confortar e dizer, meu sobrinho, é só você negar Jesus, e você vai ficar numa boa, olha só, está vendo? Uma boa, passageira, então agora, o menino se depara com uma situação, uma felicidade, passageira, ou uma eterna, aí está o homem lá com a arma na mão, a cova já estava ali na frente dele, o tio, dizendo negue, e o homem dizendo também negue, ele olha para o homem e diz assim, viva Cristo Rei, e Nossa Senhora de Guadalupe, por que aquele menino fala, viva Cristo Rei, ele agora, ele vive as bem-aventuranças, felizes, bem-aventurados, perseguidos, serão consolados, estarão no Reino dos Céus, naquele momento, o que é que aquele menino vê? Ele se vê no céu, o homem vê, ele morto, mas José, se vê no céu, a esperança, estarei com o meu Senhor agora, estarei com aquele pároco, o meu padre que foi morto com ele, estarei também com os outros que foram mortos, viva Cristo Rei, e Nossa Senhora de Guadalupe, aí o soldado, pá, aí ele cai no chão, aí o sangue, ele ainda estava vivo, ele pega um pouco do sangue, faz um risco no chão, fazendo uma cruz com o sangue dele, e ali morre, morreu, para esse mundo mesmo que é passageiro, agora, ele está na felicidade eterna, lá ele não vai morrer mais, lá ele não vai mais passar fome, lá ele não vai mais chorar, lá ele vai ser feliz, para sempre, é isso que nos alimenta, é isso que nos faz, que nos faz ser católico de verdade, cristão de verdade, se a nossa fé não for alimentada, se a nossa vida de cristãos não for alimentada dessa forma, eu vou dizer, tadinho de você que está querendo uma felicidade nesse mundo, tadinho, eu tenho pena de você, que está buscando Jesus para ser feliz aqui na terra, tadinho de você, você é um coitado, Nossa Senhora quando aparece para Bernadette, já falei aqui, vou falar isso muitas vezes, minha filha, eu não ofereço felicidade nenhuma para você nesse mundo, só no céu, tadinho dos cristãos que querem ser felizes aqui, está perdendo o tempo, eu vou dizer de novo, tadinho de você cristão, que está querendo ser feliz aqui, tadinho, não compreendeu nada, agora, eu me alegro com você, que já entendeu que felicidade não é nesse mundo, é no céu, bem-aventurado você, continue firme, atrocidade de todo lado, mas sem perder a fé, firme caminhando, vai em frente, o cristão que é perseguido, não pode ser visto como coitadinho, tem que ser visto como um herói, não pode ser visto como um coitadinho, é um herói, meu herói, o pessoal não tem aí o herói, o Homem-Aranha, a Mulher-Maravilha, eu tenho o José Sanches como meu herói, ele é o meu herói, São Paulo é o meu herói, que foi decapitado, Pedro é meu herói, Santa Águida é minha heroína, esses são os meus heróis, é esses que estão na felicidade eterna, tadinho de mim que ainda não cheguei lá, ainda estou nesse mundo que não traz a verdadeira alegria, bem-aventurados somos nós que nesse mundo somos vistos como coitadinhos, mas diante de Deus nós somos realmente felizes, alegres, que nesse dia a nossa fé seja alimentada, principalmente você que sofre, é só por um tempo, fica tranquilo, é só por um tempo, continue fiel, aí você vai ver se eu estou falando a verdade ou não. tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play canção Nova